para mostrar para você o que está acontecendo no canal, coisas interessantes nessa semana. Você vê ali, os 10 primeiros países que mais observam o nosso canal, que mais se inscrevem, que nos dão mais visualizações, o YouTube me manda aqui, pelo aplicativo aqui. O YouTube tem um aplicativo para controlar o seu canal, saber as métricas, e está aqui. Aqui, Brasil, primeiro lugar, primeiro lugar, sempre, brasileiro, gosta dos nossos vídeos e é fiel. Mas segundo lugar você vê, Rússia em segundo lugar. E o interessante, o segundo lugar, desde que o canal começou, era quase sempre de Portugal. Agora, há mais ou menos um mês, a Rússia ultrapassou Portugal, e essa semana, bem dizer, foi ontem, os Estados Unidos ultrapassou Portugal também, então Portugal está caindo, a visibilidade lá. Entendeu? Mas isso vai mudando muito. Eu já estive em segundo lugar, Indonésia, eu já estive em Índia, eu já estive, acho que a Argélia também já foi. São coisas que acontecem, a gente não sabe, o vídeo roda o mundo todo, nossos vídeos rodam o mundo todo, e é uma coisa que acontece e a gente não sabe como. Um dia, de manhã, as pessoas acordam e levantam lá, a fim de...